Breno Raygorodski, parabéns, como você quiser, parabéns aqui pelo Wine Inn, primeira edição, qual é o seu balanço, o que você podia dizer para quem não soube, não veio, conta o que aconteceu e o que avançamos? Bom, na verdade eu vou quase repetir o que eu acabei de, de como eu fechei aqui, e a repetição é nem sempre ruim, é o contrário, muitas vezes é só repetindo que a gente melhora, não só o discurso, como as experiências da vida, aqui no caso eu digo assim, e eu disse para eles agora, no fundo, no fundo eu não me sinto parabenizado, as pessoas batendo palmas, no fundo não é isso, o único mérito que eu posso ter nessa história é ter persistido numa coisa que estava no ar e que poderia ter sido feita por tantos de nós, que basicamente é o seguinte, é suprir a necessidade de trocar ideias, de ganhar tolerância com a posição do outro, às vezes o outro está numa posição da cadeia das pessoas que estão envolvidas com o vinho, que obriga o outro a ter uma visão de mundo diferente da sua, certo? E no mínimo você tem que dar oportunidade para o outro, mostrar a sua especialidade, esse fórum foi um pouco trocar ideias entre as pessoas de outras posições na cadeia, tivemos uma discussão entre os homens de marketing, os homens e mulheres, como se diz nos Estados Unidos hoje em dia, tivemos a possibilidade de apresentar os enólogos e o que eles estão trabalhando e com que profundidade, tivemos uma condição de conhecer rapidamente como o mercado às vezes se surpreende, às vezes absorve o que se produz no Brasil, vis-à-vis o que vem de fora, nesse segundo dia nós tivemos a oportunidade de se surpreender com o que está acontecendo na Ásia, não só na China, como Singapur e Hong Kong, tivemos um excelente painel sobre os Estados Unidos, tendo como objetivo transformar os Estados Unidos em uma espécie de espelho do que eventualmente poderia acontecer no Brasil, forçado o espelho, mas mais ou menos para sentir o que aconteceria. E finalmente tivemos uma ideia de como estão as tendências mundiais, finalizando com uma participação de um órgão governamental que veio apresentar linhas de crédito impressionantes, com facilidades impressionantes para o negócio do vinho, mostrando que a questão da inovação está na ordem do dia, ao menos, para esses departamentos do Ministério de Ciência e Tecnologia, trata-se da FINEP, que está bem presente. Quanto às degustações, mais uma vez, essas degustações de uma forma improvisada e mal feita, no meu entender, porque tem muito a corrigir, nós conseguimos até agora, primeiro, provar que os vinhos brasileiros, dentro de uma metodologia mais ou menos consistente, podem sim estar nivelados até em vinhos abaixo de 50 reais aos nossos vizinhos e com isso agregar mercadologicamente valor ao vinho brasileiro por conta dessa comparação que não foi desfavorável ao Brasil. Nós já temos resultado ao menos dos vinhos até 50 reais e que o resultado foi bom. As notas variaram um pouco, foram de 86 a 88 em todos os 15 vinhos experimentados, 5 de cada país. Portanto, aí importa pouco qual que ganhou, qual perdeu. É tão na mesma faixa. Na mesma faixa. Então, procedimento legal. Nós acabamos de acabar o penúltimo painel e esse painel foi de apresentar exatamente o outro. Que outro? Aquele que nós estamos chamando de novíssimo mundo, que reúne Grécia, Israel, China, Índia, vinhos balcânicos, entende? Que pretendíamos trazer, vamos trazer ano que vem, Albânia, Croácia, não trouxemos. Juntamos a isso vinhos americanos de padrão estándar, entende? Que entrou nessa linguagem conceitual de novíssimo mundo, pensando os Estados Unidos como exportador de vinho. Coisa que está começando a acontecer, né? À medida que mais ou menos satisfez o mercado interno. Então, escuta, qualquer um de nós que mexe com vinho quer fazer isso e faz isso a petit comité, de alguma forma, na medida da oportunidade. Quem é de nós que não viaja e ganha um vinho e quer logo compartilhar com os amigos para saber o que todo mundo acha? No fundo, a minha maior satisfação é que essa ideia de que havia uma ideia no ar para ser realizada é uma verdade pura pela receptividade que a ideia teve, entende? As pessoas todas estão muito até entusiasmadas em fazer de novo, em repicar isso, em refletir, polemizar, isso. É isso, quer dizer, estou com uma sensação boa. Que bom. Parabéns, Vênus. Espero que o empresário brasileiro entenda a contribuição e abra a cabeça para as críticas, coisa que ele nunca é muito receptivo. Lógico, seguramente. Falou.